Música Desde que foi lançado na década de 70, o Golfo se tornou um grande sucesso de vendas no mundo todo. Aqui no Brasil, ele chegou na terceira geração. E hoje, a gente vai conhecer um exemplar da geração 4, o MK4, que traz duas coisas bem especiais. O carro seria duas portas e o motor 1.4 e 16 válvulas. Ou seja, ele é um verdadeiro cidadão alemão. O Golfo MK4 foi um dos grandes acertos da Volkswagen, dando continuidade ao sucesso da geração anterior. No caso desse exemplar, chama atenção a configuração de duas portas. E que traz rodas de 15 polegadas com calotas. Música Outro diferencial exclusivo, nesse caso, é o motor de 1,4 litro e 75 cavalos. Música Golfezinho MK4, está fazendo esse barulhinho aqui. Provavelmente na ventilação, o proprietário me falou. Mas enfim, só um detalhe aqui nas nossas impressões. Como eu falei lá na cabeça do vídeo, o Golfo tem uma história muito interessante. Ele foi lançado na década de 70, MK1. A gente já fez matéria aqui com o Rabbit, com o MK1, com o MK2, MK3, MK7. O Golfo é aquele carro que ele fez parte da vida do pai, do filho, da filha. Enfim, ele é o primeiro carro, ele é aquele carro que, de certa forma, marcou a vida das pessoas na Europa. E até aqui no Brasil também, muita gente, já que ele chegou aqui na terceira geração. Uma coisa que eu achava legal no MK3, acho, aliás, é quando você acende as luzes, né? Ele acende o pisca, né? Então fica aquela parte com as luzes alaranjadas. Um belo opalo. Eu acho muito bonito isso. Acho que fica um detalhe muito charmoso, né? Ele lembra até carro americano, né? Que geralmente é assim. Esse não é um Golfo convencional. Motor 1.4, 16 válvulas. Ou seja, você precisa provocá-lo para ele poder andar bem. Aqui no Brasil, a gente teve, agora, os motores de 1 litro, realmente, 3 cilindros e tal. Já é outra história. Mas os motores de 1 litro aqui também já tiveram 53 cavalos, 65 cavalos, como o Zetec Rocan. E foram evoluindo, né? Nessa subida de potência, nessa melhoria dinâmica também. O proprietário até falou, se é ligar o ar, ou anda ou liga o ar. Enfim. E, realmente, o ar acaba exigindo muito do carro. Mas, enfim, faz parte, né? E o que é legal desse carro, especificamente? Vocês veem, ele é um carro básico alemão. Um carro simples. Ele já tem airbag, freios adiscos aos quatro rodas, que muitos SUVs compactos não têm aqui no Brasil ainda. Ou seja, ele é um carro que tem várias qualidades ABS. Ele já tem várias características que a gente, aqui no Brasil, até não encontra em carros mais caros. Ou seja, é um carro de entrada da Alemanha. Um carro da Volkswagen de entrada. Eu sempre gostei do MK4, porque o desenho dele é legal. Ele tem um estilo que traz aquele DNA dos Golfs, presente em todas as gerações. E, ao mesmo tempo, ele é um carro que tinha os aspectos de modernidade que são bem relevantes. A frente, a traseira, é um carro muito bem resolvido em termos de design. E o que eu acho legal também dele, quando a gente fala de ergonomia, né? Esse painel, ele tem uma altura boa, está tudo muito à mão do motorista. Alavanca de câmbio, excelente posição também. São algumas coisas que fazem a gente gostar de Golf, né? Ele tem umas características gerais muito agradáveis. Vamos lá. Ele é um carro valente, com 75 cavalos, é o que você espera dele, né? Bom de curva também. Esses carros são interessantes, porque no MK5, que chegou a suspensão independente no Golf, aqui ela tem um eixo de torção. Os Golfs nacionais atuais, aqui no Brasil, o MK7 tinha um independente, e a Volkswagen preferiu colocar eixo de torção. Enfim, esse aqui é uma característica dele, mas é um carro que tem um bom comportamento dinâmico, se a gente for pensar em termos de evolução do modelo. Outra coisa, controle de tração, ou seja, isso é um Golf MK4 de entrada, né? É fantástico. A série de coisas que ele traz e que acabam chamando a nossa atenção. E esse carro, para fechar, ele pertenceu ao cônsul da Alemanha, e daí eu tive um amigo que alugava o apartamento, ele falou, pô, tem meu carro lá, eu vou voltar para a Alemanha, você quer comprar e tal? Pô, beleza. O carro que é o Golf, duas portas, 1.4. Talvez seja o único no Brasil, eu já vi um Polo para vender com essa configuração também, mas enfim, é um carro legal pelo inusitado, e por isso ele merece o nosso chapéu de qualidade alemã. Na matéria DM5, eu esqueci o chapéu, aquela lá sem dúvida nenhuma que merece, né? O nosso chapéu, mas esse Golf aqui é o chapéu de qualidade alemã do trabalhador médio alemão. Aquele cara que tem que andar na autobahn do lado direito, que não dá para pisar muito, mas que tem um carro bastante honesto, tinha na época, para comprar. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais. A gente se vê na próxima matéria, a bordo aí de modelos da Volkswagen, e de outros carros bem legais também. A gente se vê, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho